E aí pessoal, canal RDB, de volta aqui com a série de Batman Arca Origins, como eu havia dito, missões secundárias agora né Então vamos lá, vamos para esse vídeo aqui, eu decidi começar com a Shiva Apesar de que tem algumas missões secundárias que não são tão relevantes assim, fazer tudo em vídeo Já que são coisas bestas, mas enfim, eu vou ver aqui na medida dos vídeos né, conforme foi avançando Eu deixei aí por enquanto o MSI Afterburner, para a gente monitorar as quedas de frame Como dá para ver aí, quando dá uma queda assim, não é exigindo demais processador ou placa de vídeo E sim, está diminuindo o uso dela, inexplicávelmente, digamos assim Bom, a gente já viu isso aí né, que era, vamos dar uma queda Como deu para ver, o uso está bem baixo, consideravelmente Então como deu para ver, não sei se é a otimização do jogo, mas enfim Era só isso mesmo, eu vou tirar aqui agora E vamos lá, segunda missão aqui da Shiva Segunda vírgula né, a primeira missão não foi exatamente uma missão Então vamos lá, a gente tem que salvar o policial aí Bom, na verdade eu nem sei se eu vou fazer um inimigo por vídeo Não sei se eu faço mais ou menos, vai depender aí da duração né Como é que eu chego ali, agora que é a pergunta né, eu não lembro Isso é uma exativa, eu nem sempre fazia Apesar de gostar bastante dela Não sei se tem que ir pelo outro lado, vamos lá Como sempre, o modo do detetive aqui ajudando a gente né Ah, tem um... não, não tem não Bom pessoal, vou dar uma procurada aqui e volto já Bom, acho que é por aqui, vamos lá É, então um buraquinho aqui, passou despercebido E... primeiro, eu quase nunca faço as missões secundárias É raro Por isso que eu tomei perdida assim né E segundo, tem algumas que se eu não me engano precisa da... De... upgrade né, nas armas pra poder continuar Então, por isso que também não é bom fazer logo assim que elas aparecem Por favor, me salve Calma aí cara, tô fazendo o que eu posso aqui Bom, não tô lembrado exatamente da história da Shiva Não sei se ela também é do clã... é... Liga das Sombras Espero que não A gente vai ver aí mais pra frente Ela vai... Vai dar... fazer um diálogo bastante interessante sobre a história Então a gente vai ver aí Ó o bug, ó o bug, cadê? Ó o bug, ó o bug, ó o bug Ó até agora a gente já pode soltar aqui o policial Soltar de uma maneira delicada Taca o cara no chão Taca o cara no chão Por favor, não me machuquem Quem fez isso com você? Eles estavam disfarçados como ninjas Shiva Quem? Pra onde eles foram? Eu não sei Meu parceiro atirou em um deles e fugiu Daí eles me amarraram e foram atrás dele Ligue pra delegacia, peça pra mandarem um carro pra você E depois espere em algum lugar Certo Obrigado Bom, agora a missão virou a achar o parceiro dele Ele é de sangue E velho Tomou o detetive aqui pra identificar o DNA dele Isso deve me levar até outro policial E... A viagem aqui vai ser um pouquinho longa Eu gostaria de saber exatamente o caminhão pra economizar tempo Mas eu não lembro Então vou perder aí alguns segundos, alguns minutos aí Alguns minutos não, né? Só... Um minuto e um pouquinho, talvez Vou pelo menos assim, né? Aqui assim ganha alguns segundos Dá pra ver de longe o rastro de sangue Solta, Batman, solta! Eita! Eita! Droga! Sabe aí, irmã Bom, definitivamente Desculpa Eu economizaria bem mais tempo, né? Se eu soubesse Até porque aqui faz curva Vai pro lado, vai pro outro E eu sabendo isso aí é direto Ali apareceu um negócio da anarquia Mas... Eu não sei onde é que tá todos As pichações, né? Digamos assim, dele Então... Não vou pegar lá Bom, já chegamos, né? Nem foi tão longe assim Cheguei tarde demais Ô Shiva! Caramba! Tá ficando mal ocupado aqui Por que você o matou? Por que você não faria isso? Ele era um corrupto? Um assassino? Não é assim que se faz justiça E o que você sabe sobre justiça? Atrás das grades ou não Gente, assim nunca vai mudar Com eles vivos Gotham fica manchada Esse não é o caminho E eu pensei que você me entenderia Mesmo assim o teste deve continuar Venha me encontrar no Sheldon Park Bom, pensei que a gente ia examinar o cadáver, né? Mas... Não é o vestuário Não Ué... Lá em cima, né? E ainda não liberei os fast travel, né? Infelizmente Deixa eu marcar lá um no mapa Tobe Batman Dá raiva, olha isso As pedras, olha as pedras Não vai fugir desta vez Não vai fugir desta vez Já fugi Dá o que eu precise, né? Porque não tem um tempo para... Sardinhas Ué... Ué... Não tem inimigo não Ah, tem Espero que não me vejam Ninguém viu, ninguém viu Yeah Bom, se eu não me engano aqui já é o teste final Será? Acho que sim Então eu vou fazer mais um inimigo neste vídeo O que você veio? Você não tem uma cidade para salvar? Você matou um homem Sim, uma lição que você parece ter perdido Muitos outros vão morrer se não aprenderem Então você será julgada por todos eles Eu admiro sua paixão Mesmo com a sua causa duvidosa Agora, vamos lutar Vamos lá Ué... Ué... Oxi... É ruim porque... Ninja vem muito rápido e não dá para ver as vezes Ah, qual é? Eu defendi Então eu acho que ele é imune, né? Gosto especial Então eu acho que ele é imune, né? Aprenda rápido Batman é? Boa luta Agora chegamos com ele Lida com isto Vamos testar sua... Não se enganamos Aprenda com isso Veja a perícia de verdade Sempre que não esqueça Que foi de proposta Você não atalha pra mim. Preste atenção. Vamos testar, Sla. Preste... Fala a boca. Tô vendo nada. Convenhamos, a Chiva não é um oponente muito difícil. Veja a perícia de verdade. O teste acabou. E também a sua vida. Acabou já. Habilidade, honra, devoção. Agora eu entendo porque o mestre escolheu você. Parece que hoje nós dois aprendemos alguma coisa. Não importa com você ou com o seu mestre. Você vem comigo. Não vou, não. Mas você ganhou mais tempo. Espero que quando chegar a hora, você perceba como está errado sobre Gotham. Ela não deve ser salva. Não pode ser sal. Apenas purificada. Para renascer das cinzas. Alfred, estou enviando dois conjuntos de coordenadas. Um é de um corpo, o outro de um sobrevivente. Passe para o DPGC. Claro que sim, senhor. Consideramos o caso fechado, então? Por enquanto, duvido que eu não encontre mais a Shiva. Só para ter certeza, eu vou dar uma olhadinha aqui. Depois de o quê? Doze minutos de vídeo, praticamente. Então, eu vou fazer mais um inimigo sim. Foi bem curto o da Shiva. Deixa eu ver aqui. É, a Shiva concluída. Então, só ela mesmo. Só isso, né? Deixa eu ver o que está perto aqui. Bom, tem um pinguim. Vai demorar. Uma escra negra. Vai demorar. Vamos do chapeleiro mesmo. O chapeleiro que está com a Alice lá. Sai com a estrada, né? E a gente tem que resgatar. Tem que resgatar ela para ela poder ir para o seu jogo, né? Está no jogo errado, Alice. Bem que aqui ela é uma menininha indefesa, né? Mais ou menos como é nos filmes animados, né? Bem diferente da Alice dos filmes do Johnny Depp. E principalmente mais diferente ainda do jogo, né? Quem diria que eu estaria trancada? E quem diria que teria um túbulo de ventilação aqui? Só esperando a gente entrar. Sim, o quê? Sim, eu entendi. Sim, eu entendi, senhor. Sim. Não, senhor. Claro que sim. Ah, isso é irritante. Eu preciso melhorar a interface neural. A boa notícia, ótima notícia, na verdade, é que funciona. Todos vocês escutam. Talvez menos do que deveriam, mas já é um começo. Isso sempre foi um problema, não é mesmo? Ninguém nunca... Quebrei o combo aí, CQR. Você veio. Que maravilha! É uma grande honra receber o... Onde está a menina? Do que você está falando? Aleluia. Ótimo, então você sabe o que veio fazer aqui. Do que você está falando? Ai, puxa, ainda não estamos nos entendendo. Eu vou dar um jeito nisso. Tic-tac, olha o relógio. O que você fez? Estamos malhado. E chegando no país, olha as maravilhas. Olha só que coisa. E essa capa bugada aí. Olha a Alice ali. Mesmo vestidinho azul claro. A lourinha. Igualzinho ao... Ai, 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 é o... A pobre doce Alice, perdida e sozinha. Eu tinha que ir atrás dela. Ela tinha que ir atrás dela. Ela tinha que ir atrás dela. E eu fiz isso. Foi mais bom. Dos filmes animados do céu. Mas ela voltou. Está segura. Comigo. Mas as forças da rainha estão por toda parte. Querem levar minha querida embora. E foi por isso que eu te trouxe até aqui. Quem melhor para proteger a Alice do que o Batman em pessoa? Puxa vida. Parece que você está um pouco confuso, né? Por onde eu entrei? Onde está a saída? Isso aqui me confundiu bastante na primeira vez. Na segunda também. Só depois que eu vim entender que... Tem que seguir o coelho. São três vezes no total. E antes eu ficava entrando nas portas aleatórias. Passava de 15 vezes eu entrando em uma porta e em outra. Sei lá. Está difícil manter o controle. Logo. Cuidado agora. Este lugar não tem só flores e chás da tarde. A verdade é que o País das Maravilhas tem viatura. Essa bovinha da peste. Ele mostra o melhor e o pior que existe. Ah, é nóis. Essa parte aqui do espelho sempre eu me confundo. Então... Como bonito aqui é, praticamente impossível. Beleza, 30 peças aí. Caiu a lote. Quer saber? Eu não lembro bem qual é. Mas você pode acreditar em mim. Você está se perguntando por que eu te trouxe aqui. Olha só. Eu inventei um aparelho maravilhoso. Ele cria... Obediência. Em mentes mais fracas, ele funciona na hora. Eu coloco minha criação na cabeça deles, assim e... Já pronto. Estão sob o meu controle. Pessoas com mais força de vontade, porém... Ahn... Exigimos de volta. Caramba. Doeu ali. E isso, meu amigo, trouxe a gente para este momento. Agora, você é meu bonequinho. Sua mente está se desfazendo. Quando eu juntar os pedaços de volta, você será meu. Para sempre. Você sabia que aqui o tempo passa com sete direções diferentes? Mas você fica preso a uma só? Para frente? Sempre para frente? Ah, que chagismo. Então, eu vou parar lá. Bebendo muito chá, hein? Eita. Olha lá, Alicezinho. Eu quero saber o que você vê. Conta! Conta, conta! É de dar medo, é? Hã? Espero que sim. Espero que você fique afavorada. Não, não, não. Isso está errado. Tudo errado. De cabeça para baixo e pelo avesso. E errado, errado, errado. A gente está sobre a casa. Esta parte aqui do chapeleiro tem um... Não, a parte é de uns puzzles. dozinho, mas nada muito difícil. Grauda. O Batman enganchou ali. Obedeça agora mesmo. De novo, Batman. Caramba. Que isso, Batman. O 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 Batman.